A gente muda de assunto agora para falar sobre o funcionamento do comércio. Tem feriado aí, né gente? Feriadão, sexta, sábado. Nos dias 11 e 12 de outubro, as repartições públicas são fechadas. Mas o comércio, gente, pode funcionar na sexta e no sábado. Isso depende de cada loja. Acompanhe a reportagem. Com a chegada do feriado estadual da criação de Mato Grosso do Sul, comemorada em 11 de outubro e o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças em 12 de outubro, as repartições públicas não funcionarão na sexta-feira e no sábado. No entanto, para o comércio, o funcionamento será opcional, ficando a critério de cada estabelecimento. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres, não existe restrição quanto à abertura das lojas durante o feriado, desde que sejam respeitados os termos do acordo coletivo. Suede disse que não existe restrição quanto à abertura das lojas durante o feriado, desde que sejam respeitados os termos do acordo coletivo. Em nossa convenção coletiva, nós só tivemos dois feriados que realmente o comércio de Tras Lagoas não funciona, que é o dia de Natal, de Ano Novo e, se eu não me engano, o dia do trabalhador. Mas, no resto dos feriados todos, o comércio pode trabalhar normalmente, só tem aquela questão do acordo excepcional quando as empresas têm empregado, e ela precisa fazer o acordo porque os funcionários têm direito a receber os 100% de hora extra. Mas a nossa legislação permite que nós trabalhemos em todos os feriados, e eu espero que, no dia 11, todo o comércio de Tras Lagoas esteja aberto. Nós sabemos perfeitamente que alguns tipos de empresas, como oficinas mecânicas, autoelétricas, autopeças, não funcionam nesses feriados. Mas a grande maioria do comércio varejista de Tras Lagoas, eu tenho certeza que estará aberto, nós estaremos aí atendendo os clientes. No sábado, por se tratar de um feriado nacional, 12 de outubro, a maioria dos estabelecimentos deve permanecer fechada. Claro que existem as suas exceções, como o shopping, entre outros supermercados também, que permanecem abertos mesmo no feriado nacional. No dia 12, geralmente, porque a Nossa Senhora é parecida, além de ser um dia santo e um dia de feriado nacional, as empresas geralmente fecham, né? Algumas ainda abrem, né? Como a legislação permite, as grandes lojas, lojas âncoras, né? E os magazines, geralmente algumas delas abrem, mas são poucas lojas. Mas no dia 11, eu tenho a impressão que a grande maioria do comércio varejista de Tras Lagoas estará aberta. Eurito Silveira, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, reforçou a autorização para o funcionamento das lojas, mas destacou a importância da proteção dos direitos trabalhistas, especialmente em relação ao pagamento das horas extras. Então, esses dois feriados aí, Ana, como o comércio não pode ficar fechado dois dias, nós autorizamos a abertura, né? Desde que as empresas procurem o sindicato, não é a abertura que nós autorizamos, nós autorizamos o trabalho, né? Dos funcionários, nessas duas datas, desde que a empresa, né, entre em contato conosco, né, e pague 100% de hora extra para esses funcionários que vão trabalhar. Então, é só nos procurar, pode trabalhar, né? Dando entrada nesse pedido, pode fazer esse trabalho, sim, tá? Os supermercados sempre funcionam normalmente na sexta e no sábado. Né, todos os mercados, eles pedem abertura para nós, né, que nesse feriado, e nós estamos à disposição, né, o trabalhador vai receber automaticamente, né, e a gente fechou umas parcerias muito grandes agora com a cidade toda, né, que já vinha abrindo, né, mas agora nós chegamos mais próximo, né, estamos bem próximos das empresas, as empresas bem próximas de nós, os trabalhadores também, né, então, é sucesso total agora. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL